Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, mais uma vez estamos aqui juntos, obrigada por me receber aí na sua casa para falarmos sobre aqueles temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Cabeça pra Cima de hoje traz mais um desses temas para debater. As doenças psicossomáticas, elas acontecem quando problemas psicológicos, eles se transformam efetivamente em doenças físicas. E olha que isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Você já teve alguma doença psicossomática? Sabe identificar? Por que isso acontece? O que causam as doenças psicossomáticas? Elas podem ser tratadas e por onde que começa esse tratamento? Pelo físico ou pelo emocional? Mas talvez mais importante do que tudo isso, é possível preveni-las? Como? Nós trouxemos especialistas hoje para conversar conosco sobre doenças psicossomáticas. Começamos pelo nosso informativo e já já eu reencontro vocês para o debate. Gastrite, úlcera, problemas de coluna, respiratórios, cardíacos e dores em geral podem estar relacionadas a fatores emocionais. São as chamadas doenças psicossomáticas. A convicção de que a mente desempenha um papel importante nas doenças físicas vem desde os primórdios da medicina. Desde a Grécia Antiga, médicos e pacientes acreditam que a mente tem efeitos sobre a doença. Nos Estados Unidos, estudos do National Institute of Health demonstram que a diminuição do estresse aumenta a resposta do corpo a doenças inflamatórias. O sistema cerebral de resposta ao estresse é ativado em situações de perigo. O sistema imunológico responde automaticamente. Esses estudos fornecem evidências adicionais de que o estresse afeta o curso e a gravidade de uma doença viral ou bacteriana. Estudos recentes fazem uma previsão nada animadora. Nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum no mundo, uma enfermidade que atinge qualquer faixa etária, raça ou classe social. E para a Organização Mundial da Saúde, esta moléstia ocupará o segundo lugar no ranking das doenças que mais matam no mundo. Pois é, né? Você está vendo aí já uma explicação tanto quanto científica até da doença psicosomática. Depressão aí aparecendo como uma doença do século. E muito se discute sobre se a depressão é de fato uma doença psicológica ou uma doença física, praticamente, especificamente. O que você acha? Cabeça pra Cima de hoje quer conversar com você sobre as doenças psicosomáticas. E pra isso, obviamente, fomos buscar especialistas. Por isso eu recebo aqui no estúdio o Leonardo Lessa Telles, ele que é médico psiquiatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é também psicogeriatra. Isso, psicogeriatra. Aí, é preparado pra cuidar da doença do século, né? Obrigada por estar com a gente mais uma vez aqui no Cabeça. Pra falar sobre doença psicosomática. É mais comum do que a gente pode imaginar? É bastante comum. Bastante comum. Bastante comum. Tá bom, ele tá sendo assim cauteloso. Mas, bem, não. A gente vai já já aprofundar essa história. Também conosco, a Cristiane Alael. A Cristiane é psicóloga clínica, professora universitária da Universidade Veiga de Almeida. E ela é também doutoranda, bolsista da Faperge. Ela tá se formando aí em psicanálise com o tema psicosomática. É isso? Isso. Não errei nada. Não. Tudo certinho. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente, na cabeça pra cima. Também conosco e completando o nosso time, a Lívia de Figueiredo. A Lívia, ela é psicóloga, psicanalista e é pós-graduada em psicosomática também. Tá voltando conosco aqui no Cabeça. Obrigadíssima. Obrigada. E quem agradece sou eu pelo convite. Muito obrigada. Isso aí. Gente, por muito tempo as danças psicosomáticas, elas foram classificadas simplesmente como piti. Não é isso? Quando as pessoas começavam com uma história e tal. E era até mais comum em mulheres, né? A pessoa sempre chama, ah, isso é piti, não tem nada, isso é piti. Graças a Deus, esse negócio mudou ou não mudou? O que você acha? Eu tô aqui pensando. É porque o termo piti é um termo tão depreciativo, né? Sem dúvida nenhuma. Dá um tom menos importante para aquilo que realmente é, né? Como fricote, né? Não tem nada. A coisa acho que é bem mais complexa, né? Assim, parando para pensar, acho que desde a época da formatação desse termo psicosomático, né? Muita coisa mudou, especialmente na perspectiva da medicina, né? Que é a escara que eu vou poder falar um pouco mais à vontade, vamos dizer assim, né? Porque a sensação que eu tenho ouvindo o termo é que coloca o psiquismo e o corpo como se fossem entidades estanques, né? E é até compreensível, porque eu acho que hoje o entendimento das relações entre o psiquismo e as manifestações dele nos sintomas físicos é muito mais claro, né? Você falar de marcadores inflamatórios, marcadores imunológicos, neurotransmissores, no início do século passado, isso parecia uma coisa de ficção científica. Verdade, verdade. Então, isso hoje é um pouco melhor esclarecido e eu acho que isso trouxe muita luz para essas relações entre o sofrimento psíquico e as manifestações desse sofrimento no corpo, né? Para a medicina, isso fez com que essa terminologia psicosomática, ela não perdesse força, vamos dizer, mas que ela pudesse ser entendida de uma forma um pouco mais esclarecida, vamos dizer assim, um pouco mais evidente em relação a esses mecanismos de interferência, né? Isso parece que é uma coisa, assim, antiga, mas é muito recente, né? Muitas coisas ajudaram, inclusive a questão do advento dos medicamentos, por exemplo, que é uma coisa que a gente talvez possa falar em algum momento, trouxe também uma nova forma de se pensar nessas relações entre o funcionamento psíquico e o corpo, né? Uma visão mais específica do homem como ser integral, né? Que não é desvinculado aí essa questão. Não, essa dicotomia, ela existiu até a Idade Média, porque a igreja era a dona do corpo. Então, a partir da Idade Média, a igreja libera para que os médicos pudessem dissecar, pudessem abrir o corpo, pudessem estudar. Saíram do pensamento dedutivo, porque eles deduziam o conhecimento do que seria necessário, o que era o sintoma através de exames físicos. E essa marca, dessa dicotomia, ela tem um significado muito grande, porque ela divide, né? O homem, a mente, a alma é nossa, né? E o corpo é de vocês. Começa aí essa grande divisão que fica muito clara. E a partir daí, começa toda a história, né? Que vem se delineando com esse primeiro grupo que no Brasil se interessa, que são psicanalistas que tomam, então, esse grupo, né? São Paulo, do Rio Grande do Sul, que começam a pensar sobre a psicosomática. Embora já existisse fora do Brasil, outros médicos, tipo Michael Ballant, que já era um psicanalista pediátrico, que já tinha essa visão, enfim, é uma história bem interessante. É interessante, né? Que seja, que a gente possa conversar sobre isso e até dentro dessa linha de análise, porque se a gente for pegar aquilo que nós, especialmente aqui na Boas Novas, nós acreditamos e conhecemos como nosso manual de regra de fé e procedimentos, que a Bíblia, a gente vai ver, né? E vai perceber como Jesus já demonstrava pra gente um reconhecimento, assim, enorme, dessa unidade do ser, né? Corpo, mente, espírito. Tanto é que ele, muitas vezes, ele chegava e, antes de qualquer coisa, antes de falar, né, do evangelho, ele curava, ele fazia com que as pessoas... Ele tratava da alma, ele tratava da psique, ele tratava dessa questão da autoestima, né? Ele tratava isso, porque ele sabia que uma pessoa, quando ela tá bem fisicamente, ela vai tá também melhor espiritualmente, ela vai tá mais pronta pra todas as questões, né? Então, é daí também a importância da gente hoje estar falando aqui sobre essas doenças psicossomáticas. Quais são as doenças psicossomáticas mais comuns que a gente percebe por aí? Quais são? Tem tantas, eu acho que se... Olha, no sistema gástrico tem a úlcera, a gastrite, a retocolite, no respiratório, asma, bronquite, no cardiovascular, hipertensão, taquicardia, angina, se você quiser me complementar, o endócrino, porque eu acho que é importante ser uma... Sim, perfeito. No endócrino, metabólico, diabetes, né? Diabetes como psicossomática? Psicossomática, uau. No nervoso, a enxaqueca, as vertigens, né? E na... da articulações, né? No sistema das articulações, artrite, artrose, tendinite, reumatismo... Caramba! Eu ainda acrescentaria as dermatológicas, eu acho que você não... Ah, as dermatológicas. Psoríase, vitíligo... Se a gente fosse pegar todos os sistemas e órgãos, vamos dizer assim, A gente pode elencar em cada um deles, pelo menos, algumas doenças psicossomáticas. E aí, parando para pensar qual é o eixo básico que liga, são todas doenças muito complexas, onde estão envolvidos fatores, que não são fatores, assim, pontuais. Não é um micro-organismo que está provocando aquela doença, né? E também não é um tratamento exclusivamente medicamentoso que vai dar conta de tratar isso que está sendo colocado. Às vezes, as pessoas vêm em busca de um tratamento mais remediador, uma coisa realmente mais pontual no consultório, pelo menos no consultório médico, né? E é uma decepção, né? Porque muitas vezes não é a medicação que vai dar conta, né? Dessa complexidade envolvida nessas doenças. É muito importante que, como é mente-corpo e o mente está ligado ao corpo e é inseparável, como você disse, A doença psicossomática, a importância dela, que é diferente da somatização, né? É que ela afeta o corpo a uma... Como se ferisse o corpo, né? A um comprometimento somático. E aí, nesse momento, tem que ser cuidado pela medicina, pelos médicos, né? E pelos psicólogos, psicanalistas, né? Com terapia. Perfeito. Fiquei curiosa agora. E aí, antes de a gente entrar nessa questão aí do tratamento e de como é que a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Desse tipo de doença, podendo identificar que ela não é física, especificamente, mas que ela vem, que ela é psicológica. Qual é essa diferença da doença psicossomática da somatização? É. Eu sou psicanalista, né? Então, as doenças foram essas que a gente abordou aqui, que a gente falou, né? Mas existem também os fenômenos psicossomáticos, que eles aparecem, mas não com tanta... Intensidade. Intensidade, né? Agora, a diferença das doenças psicossomáticas, que lesam o corpo, né? Que há um comprometimento no corpo, é diferente da somatização, porque a somatização é mais a nível psíquico, né? A pessoa tem uma vertigem, né? Um ataque cardíaco, né? Aí vai num cardiologista, ele faz todos os exames, né? Escaneia a pessoa toda e vê que, olha, fulano, o seu problema não é... É um diagnóstico de exclusão. É um diagnóstico de exclusão. Aí ele encaminha pra um psicólogo, pra que ela possa, através da terapia, associar, né? Aos eventos da sua vida cotidiana, ou da sua vida bem pregressa, né? Bem anterior, pra ela perceber o que que ali... O que que tá acontecendo. Tem a ver e aí ela para de ter o sintoma. Se são aqueles casos que a pessoa vai no médico, faz tudo quanto é exame, os exames dão todos negativos, é tipo isso? Tá tudo negativo, não aparece nada, e aí a gente começa... Como? Mas não é que não tenha nada. Perfeito. Porque, assim, o fato de não aparecer, a maior parte dos exames na medicina, eles são exames estruturais. Então, eu tô em busca de alguma alteração da estrutura. Então, é um osso que quebrou, né? É uma área do cérebro que esquemiou, que necrosou. Mas, as alterações da funcionalidade, vamos assim dizer, são coisas que passam desapercebidas pelos exames normalmente utilizados dentro do contexto médico, né? Então, assim, muitas vezes, as vezes, os colegas de outras, não é que não tenha nada, quer dizer, não aparece nada que pudesse ser comprovado pelos exames estruturais que foram utilizados, né? Mas, certamente, tem um sofrimento que tá pra além do simples PT, né? E desse sofrimento que eu acho que é uma coisa que... Eu acho que tem a questão também que a somatização, como é o mecanismo de defesa, que a gente chama mecanismo de defesa do ego, né? O que que é isso? Diante de uma situação de estresse, a pessoa, por não ter recursos pra poder falar daquela situação ou lidar com aquela situação, recursos o quê? Recursos emocionais. Então, ela se faz valer, por algum mecanismo, às vezes, de identificação, não necessariamente, ela se faz valer de um sintoma, por isso que ele falou que não é que não seja. Porque a pessoa tem uma dor de barriga violenta diante de uma situação de estresse, ela tem uma cefaleia, uma dor cabeça que nada explica, ela tem uma falta de ar diante de uma situação angustiante, né? Então, são situações que são verdadeiramente sintomáticas, mas ainda não existe lesão, não existe ainda, pode vir a existir ou não. Eu já preciso ir pro nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e eu acho que, assim, fundamental a gente ainda continuar um pouquinho nessa história, né? Porque, exatamente, porque muitas vezes a pessoa tem os sintomas, ela tá ali, ela tá com a dor de barriga, tá com a dor de cabeça, tá com a taquicardia, ela tá com sintoma, mas aquilo não é identificado por um exame médico normal, né? É usual, e aí, muitas vezes por isso, isso foi considerado essa questão do fricote, não tem nada, vai se tratar, né? Às vezes as pessoas até pejorativamente dizem, vai procurar um psicólogo, né? Como se isso fosse de menos valor, né? Quando isso é da maior importância, né? Muitas vezes isso, usado como um recurso inicial, mas que se não for cuidado, ele vai virar um problema absolutamente sério, né? Então, eu vou pro intervalo e a gente volta pra continuar falando na somatização e nas doenças psicossomáticas propriamente ditas, porque eu tenho o maior interesse em entender como é que a gente faz esse diagnóstico, como é que a gente chega à conclusão de que aquela erupção, ela é da psique e não necessariamente só uma causa física, tá? Intervalo e eu volto, já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Mais, mais, mais de Deus pra mim 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 Mais, mais de Deus pra mim